A sessão ordinária discutiu vários assuntos de grande relevância. O PL anti-aborto por estupro foi tema na tribuna. Os vereadores ainda questionaram a falta de abastecimento de água na cidade, que continua a afetar Blumenau, e a estrutura arcaica do Samai. Trouxemos questões relacionadas à constante falta de água na nossa cidade. Passamos por uma crise severa no último verão e a situação se amenizou, mas continua ocorrendo. A gente sabe que o Samai destinou R$ 26 milhões para a construção de uma nova ETA na nossa cidade, só que a expectativa é que, depois que o processo licitatório seja concluído, pelo menos 10 meses de obra até a gente ter esse sistema em operação. Isso significa que a gente vai passar mais um verão com estrutura precária, e a gente precisa de providências urgentes para garantir um direito humano fundamental, que é o acesso à água limpa e tratada na nossa cidade. A população carece disso, procura os vereadores constantemente, e a gente, que é o poder fiscalizador, exige o cumprimento da lei e desses direitos humanos fundamentais. A reforma de telhado de uma escola de Blumenau também foi destaque. Algumas agendas que eu participei na comunidade, como a 11ª edição do Almoço do Bem, também a escola Ercílio D, que promoveu a sua festa junina, e eu fiz questão de visitar a comunidade, e também falei sobre a emenda parlamentar concedida para o CI Mike Andersen Dicke, que vai ser beneficiado com a troca do telhado, e eu agradeço ao deputado Egídio Ferrari, que atendeu a nossa solicitação. É a comunidade escolar que ganha. O vereador Adriano Pereira teve um projeto de lei aprovado nesta sessão. A proposta é instituir o contraturno escolar para alunos com o transtorno do espectro autista nas unidades da Rede Pública Municipal de Educação. Agora, o projeto aguarda a sanção do prefeito. Tantas coisas que eles vêm procurar essa casa, que é a Casa do Povo, pedindo socorro, na verdade, para nós, vereadores, façam alguma coisa nessa área. E a gente aqui buscou fazer algo apresentando esse projeto, que já existe em outros locais, enfim, visando essa inclusão, esse apoio, esse acolhimento. E a gente teve, depois, com muita dificuldade aqui, a aprovação nesta casa. Espero que o prefeito Sansone, embora já se comente aqui que é possível que ele vete esse projeto, que será uma pena, mas nós fizemos a nossa parte.